Aos 30 Aos 30 Aos 30 Aos 30 Minha mãe não fala coletar Nem colher, nem pegar Ela fala apanhar Minha mãe ainda apanha frutas do pé Mesmo sendo os horrores que somos, homo sapiens sapiens, ainda apanhamos pequenos insetos E um dia ainda vamos descobrir que já apanhamos o suficiente O horror dos coletores nômades E que já achamos o suficiente que apanhar era amor Essa história da biblioteca da minha cidade e tal Eu lia muitas mulheres, muitas, muitas mulheres, muitas mulheres Era devoradora de Cecília Meirelles Eu tenho lembranças de eu com 15, 16 anos e deitada lendo Cecília Meirelles Com as costas no chão, no quintal da casa E meu pai gritando, levanta daí, você vai ter problema nos rins, sabe? Essas coisas assim, tipo... E porque eu estava horas lá deitada no sol lendo Então eu tenho muita lembrança A Lígia Fagundes Teles foi uma que eu li praticamente tudo na minha adolescência Eu fiquei obcecada por ela Depois uma professora me apresentou a Clarice Também fiquei obcecada pela Clarice E os livros infantis, assim, né? A grande maioria A gente se forma lendo mulheres, a grande maioria das vezes, né? Salvo raras exceções, assim... A gente está aí, Landa Maria Machado A gente está lendo Silvia Ortoff Enfim, várias escritoras mulheres que formam a gente Esses livrinhos pequenos, essas coleções Enfim, a própria Clarice, né? Com seus livros infantis também e tal E aí depois quando a gente cresce Parece que tem uma coisa que vira a chave Você vai ler os clássicos E os clássicos são todos escritos por homens Sei lá, tirando Jane Austen e Virginia Woolf É isso, o resto todo, né? O resto não, a totalidade, né? Quase São homens e aí eu fui lendo, né? Tudo que aparecia na minha frente E quando eu cheguei na faculdade Eu fui fazer Literatura Brasileira 4 E aí eu conheci uma pessoa chamada Rosa Gens E ela passou o curso inteiro Dando textos escritos por mulheres E aí do que eu tinha vindo de Literatura Brasileira 3 Que eu tinha conhecido a Angélica Freitas Com o Elcanal Ferraz E aí chegar nesse curso E ver ela dando textos de Lívia Garcia Rosa Marina Colassante Clarice Lispector E foi assim, muito incrível Porque de repente eu me dei conta De que eu precisava ler mais mulheres Na faculdade Só que isso é uma coisa que você se dá conta E não... Você precisa que alguém te chame a atenção mesmo E aí quando surgiu o movimento Por essa jornalista Que chama Joana Walsh Que ela lançou o Read Woman E aí veio pro Brasil como Leia Mulheres Que surgiu o projeto Leia Mulheres e tal Eu resolvi entrar nessa Um ano eu li um último livro Escrito por um homem E aí eu comecei E desde então Isso foi no começo de 2015 E desde então eu priorizo a leitura De mulheres Passei um ano inteiro Exclusivamente lendo mulheres Fiz isso Mudei a minha estante Porque você leva um susto mesmo Eu levei um susto absurdo Quando eu vi que eu tinha Era ridículo A diferença era absurda E aí eu comecei a ler Comecei a ler Comecei a ler Muitas mulheres E eu descobri O Mulheres que Escrevem Ah Mulheres que Escrevem Porque nós somos uma iniciativa E aí Eu descobri Que ia ter Um encontro fechado Que a Thaís Bravo Ia fazer A princípio era a Thaís Bravo E a Natasha Isis Elas tinham criado e tal Era uma newsletter Tinha a página no Facebook E aí a Thaís estava se aventurando A fazer esses encontros no Rio Seriam os primeiros encontros no Rio Acho que ela já tinha feito Um encontro em São Paulo E aí eu falei Ah eu vou Eu estava nessa de Que eu queria muito escrever Queria tornar público Isso que eu escrevia Trocar com outras pessoas Eu estava me sentindo muito solitária Nessa época E aí eu fui E foram quatro encontros Eu fui aos quatro E conheci mulheres incríveis Assim Foi nessa época que eu conheci A Daniela Magalhães Yasmin Nigri A Maíra Ferreira A própria Thaís Bravo Eu não conhecia nenhuma delas E aí foi muito impactante E aí cara Eu sou uma pessoa Que invade as coisas E chega e quer ficar E resolve ficar Eu brinco sempre com uma amiga Uma grande amiga Poeta maravilhosa Ana Carolina Cis Que eu sou uma mulher que vai Então eu fui E aí eu cheguei para a Thaís E falei Cara eu quero fazer parte disso Eu quero transformar isso Com você Quero te ajudar a fazer isso crescer Porque a Natasha Tinha se mudado para a Espanha Por conta de uma bolsa Ela tinha se mudado para a Espanha E aí a Thaís estava aqui Fisicamente solitária E aí é isso Você precisa de apoio físico Para fazer qualquer coisa E aí ela falou Então vamos E aí foi tipo Uma super paixão E aí eu entrei Na Mulher de Xixé E eu preciso saber muito bem O que eu ia fazer E cara Eu sou muito empolgada Muito Quem me conhece sabe Que eu sou muito tipo Vamos líder de torcida Vamos fazer vamos Muito assim E aí a gente resolveu Que a gente ia fazer Os encontros presenciais A gente conversou com a Camila Savoia Que é uma editora incrível E aí ela apresentou a gente A Blux Livraria Da Elisa Ventura E aí a gente fez Essa parceria E fizemos vários encontros Em 2017 Sim, 2017 E foi aí que eu percebi Que o que eu sabia fazer Mesmo dentro da iniciativa Era curadoria Porque a gente tem Uma publicação no Medium Que é onde ficam os textos Das mulheres todas Que participam Até hoje Eu fiz uma contagem Agora há pouco tempo E até hoje Foram 123 mulheres Colaborando de alguma maneira Dentre ilustradoras Designers Escritoras E pesquisadoras Sabe A gente sempre tipo Tentando de alguma maneira Trazer Cada vez mais mulheres Para somar nisso E mulheres desconhecidas Eu brinco que Eu sou uma curadora stalker Porque eu entro No látis das pessoas Pesquiso no látis E acho Às vezes elas ficam Um pouco em choque Tipo Como você me achou Nós não temos Nenhum amigo em comum E aí eu falo Não, não interessa Se eu tenho amigo em comum Ou não com você Você está fazendo Uma pesquisa incrível Eu quero a sua pesquisa Eu quero saber O que você está lendo E aí Foi assim que acabou Que a gente A gente precisava nomear O que a gente estava fazendo E aí numa conversa Com a Thaís E a Natasha A gente chegou A essa conclusão De que eu era Na verdade curadora Porque eu passei Todo o tempo Que eu estava Na Mulher de X-Cré Indo atrás de poetas E pedindo poemas Para poder publicar Na publicação do Medium E indo atrás de pessoas Para participarem Dos eventos E assim Eu sou muito articuladora De pessoas E eu gosto De fazer círculos E apresentar pessoas E criar núcleos E tal E pô Ser curadora é incrível Nessa situação Porque você bota pessoas Muito diferentes Uma do lado da outra E elas depois Seguem a vida Sendo amigas E isso é muito incrível E foi assim Que eu acabei Virando a curadora Da Mulher de X-Cré Faço de tudo Também A gente faz Cada uma Dentro da Mulher de X-Cré Eu, Thaís Brava E a gente se reveza Em coisas E fica com foco Em determinada coisa Mas se eu preciso Que alguém me cubra Vai rolar Elas vão fazer por mim Porque é assim Que as mulheres trabalham E eu aumentei Meu léxico De mulheres Porque elas são Muito diversas Muito incríveis E dentro da poesia Está acontecendo algo Com essas mulheres Escrevendo poesia É algo muito incrível Que a gente só vai se dar conta Daqui a um tempo Na verdade A gente não vai conseguir Perceber agora Mas a sensação De que eu estou vendo Algo muito importante Nascer E que estou De alguma maneira Fazendo parte disso É impagável É muito legal